Fala galera, Carlinhos, tudo bem? Carlinhos e essa é Giovanna, Giovanna do que mesmo é seu nome? Giovanna Niveira Cortez Ah é? Quantos anos você tem mesmo Giovanna? Oito anos, ai não tem juízo nenhum Ela tem oito anos e não tem juízo nenhum, ai meu pai Duvido, já tem o celular, já tem o doido Não, eu tô falando juízo, Giovanna Ah, inspire